Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o T-Division 2 E hoje, né, teve a temporada, né, a temporada aqui da Vanguarda, que a gente vai atrás da Kelso Recupere os dados pra localizar a gente da Kelso, né, como eu ainda não fiz nada dela, acabou de chegar, né, então vou pôr aqui pra reiniciar, pra repetir, não sei Battery Park Ah, lá em Nova York, ó, nós temos que ir lá pra Nova York Quer saber, enquanto ele leva, eu vou, deixa eu ver se dá pra ir pelo piloto aqui, talvez seja mais rápido Ó, Rides, Nova York Eu vou direto pra lá, deixa eu ver Ué, o que que eu... Ah, aqui ó, Nova York Deixa eu ver Centro Cívico É isso, meu irmão Fazer a viagem rápida pra lá Enquanto a gente tá chegando pra lá, galera, lembrando, você que não é inscrito já se inscreva no canal Deixa seu like pra fortalecer e ativa o sininho de notificação pra você não perder nada e nem um conteúdo do canal, beleza? Estamos chegando lá, pera aí que eu tô no grupo com outra pessoa, tô esperando ele aceitar aqui também pra gente poder ir pra Nova York Aí a gente já chega lá, a gente dá início à temporada Vamos lá, já estamos chegando Procure pela Kelso Opa, é aqui ó O início, nós temos que ir lá na colônia Haven Vamos voltar pra lá, vamos fazer uma viagem rápida pra lá, rapidinho Opa, estou aqui ó A gente, eu não sei em quem podemos confiar As coisas como Lawyer, Paul, andam tensas desde que a filha morreu Sei que a Kelso se sente responsável, eu visto que ela deu razão a isso Mesmo assim, eu vou acompanhar você no chão Estarei nos seus ouvidos nessa missão Ah, o Kelso tava aqui, né? Não tá mais aqui Vamos analisar a gravação Vai ter vídeo, eu vou parar aqui o meu, tá? Não vem roubar meu cão de novo Tá bom Pode levar o cachorro Muito bom ver você, Roy Bom te ver também Bem-vindo, Alva E aí? Já contou ela sobre o cão? O que tem o cão? Ele tá doido? Ah, não, não, nada aqui, só que Achamos que ele era um filhote de pastor alemão Mas já passou três meses e não ficou seu ainda Deve ser um vintalanta Não importa Ele é muito fofo E nunca faz xixi no sapete Ele pode, filho Senti falta disso Tudo bem, garota? Não, não muito Cansou, né? Mantivemos seu copo no porão Sinta-se livre pra ficar o tempo que quiser Valeu, Paul Vai dormir um pouco Um bagaço É, e pro bem de todos Por favor, vai tomar um banho E colocar roupas limpas Você tá pesando Bem-vindo de volta, Cassandra Cassandra? O Vanguarda te deixou um presente Siga as milhares de pão pra receber o prêmio Que porra é essa de Vanguarda? A gente encontrou as imagens daquela Centro Cívico Centro Cívico Nas câmeras de rua Preciso que tente descobrir o que ela tava fazendo no portão Aí, ó Centro Cívico Cívico Então, vamos lá A gente já viu esse vídeo, né? Então, vamos Cadê o Centro Cívico? Centro Aqui, ó Lá no cantinho Eu vou fazer uma viagem rápida pra cá também Pra aquela missão ali Tumbas Que dali tem um acesso mais fácil Aí, já chegamos aqui Cadê? Aqui, ó É pra lá Então, pela história Dessa Vanguarda Será que vai ser tipo Um Isaac? Só que O nome Vanguarda, né? Porque Parece que a Kelso Arranchou um relógio de traidor Ou eliminou Papapá O que que tá acontecendo aqui? O que que brigada ele é? Sai daqui Sai daqui Aí, esse Chamou de Cassandra e tudo mal Tudo mais, né? Falou que tinha um prêmio da Vanguarda Provavelmente, ela foi Investigar isso Não sei se ela vai se tornar realmente uma traidora Igual a Feilal, né? Aí, galera Estamos chegando próximo Aqui da área Eu acho que é por aqui, ó Ó No mapa Tá mostrando Então, vamos lá Área é controlada por Rikers Ah, é um posto de controle Então, vamos chamar pra iniciar A batalha Ataca o posto de controle Vixe, 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 vixe Os Rikers Rapaz, o maluco me mandou uma bomba aqui O outro tá fazendo a mesma coisa Peraí que eu vou Quer ver? Eu vou lá por cima, ó Eu vou dar a volta Enquanto o Manin tá ali atirando nele Destreindo Eu vou dar a volta E vou aqui por cima Pegar eles Falei que eu vou dar a volta Falei que eu ia dar a volta neles Cadê? Deixa eu ver se tem algum aqui Que eu não sei Ó, tem um ali no canto Que eles não tem como se esconder de nós Não morreu Vixe, tem mais um monte Aqui pra trás, ó Líder inimigo detectado É, essa é a primeira onda Pelo menos, né Cadê esse líder inimigo? Ali, ó Aí depois vai ter a segunda onda, né Ó Foi embora Aí, ó Ponto de controle limpo Ó lá Tá chegando mais Cadê? Cadê? Ó lá Como tá vindo mais Eu vou descer lá Pra enfrentar eles Aproveitar que eu tô com um kit novo Eu tô usando o kit do Arrasa Corações, né Que é aquele que você acerta a cabeça O inimigo fica marcado E inimigos marcados Tomam mais dano E pra ajudar Eu tô usando Ué, tem um aqui O pulso Pra ficar marcando eles Pra dar mais dano ainda E também tô usando o escudo Do refletor, né Porque aí Eu tenho mais Chances Aí eu posso ir pra cima, ó Tô acertando a cabeça Ó a minha vida Eu não tô vendo Tá lá em cima Tá, tá aqui em cima Acho que é o último Foi, morreu Captura o portão Vai Vamos lá Vamos lá Abrir o depósito, né Investigação Atualizada Beleza Agora Nós temos que fazer um contrato Murberry Street Contratos Aqui, ó Fogo ambulante Ativar o contrato Ativar o contrato Pula, pula, pula Alvo do contrato localizado Tá, tá, tá Tá, ele tá ali, ó Fácil, fácil Vamos só pegar Aproveitar Pegar Deixa eu falar aqui Doar as coisas aqui pra ele, né Aí pra poder pegar mais Fácil as coisas, né Vamos correr lá Ver se tem alguma coisa Nesse depósito, né Eu imagino que não, né Mas tudo bem Bom Eu vou chegar lá A hora que eu chegar lá Eu volto aqui com vocês Rapidão Ah, odeio Cidade Guada Pegaram um dos outros Agora Agora Obrigado. 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 galera estamos chegando aqui na câmara municipal, estamos a 50 metros aqui, ela é a próxima etapa aqui da nossa jornada, provavelmente se eu não me engano é isso mesmo, agora você viu? ah, vai explodir, eu ia querer usar, o que é isso aqui? rapaz, estou pegando fogo, bicho vamos eliminar aqui tudo rapidão aí, reforço os aliados a caminho cadê? ali ó cara dos drones, vai correr não, vai morrer tudo aqui ó sobrou só mais um besta aqui ó aí ó ponto de controle limpo, defenda o ponto de controle se eu não me engano quando eu cheguei na DLC aqui esse foi o primeiro ponto de controle que eu acabei fazendo vixi, é o cara atacando fogo aqui em nós meu acerta ele vamos eliminar ele aqui rapaz, tem um monte, um monte, um monte, um monte vamos eliminar tudo aqui rapaz, não sei para onde que eu vou, para onde que vai, tem inimigo ó morreu, 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 morreu pega para quebrar ó acho que bateu o inimigo, acho que bateu o inimigo também da rua né, então juntou um monte ali ó olha lá, aquele ali é o chefão ele mesmo, tanto que ele quase me matou já o infeliz pega ele, peraí morreu aí, investigação atualizada capturou câmera municipal, saco selecionado, papapá apreciou uma, contrato adicionado eliminar aqueles ali, deixa eu ver caçada treze, quatorze por cento agora time ah, deu certo aí galera, estamos chegando próximo aqui do contrato né acho que é por aqui deixa eu confirmar, é por aqui mesmo? é aqui mesmo é aqui ó é aqui fã ó tamboramos como é? se não 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 é Aí ó, estamos chegando Aqui ó É bem ali ó Bem ali onde o maninho tá Aqui a gente vai O Ninho, ah é um ponto de controle Esse aqui ó Ah não é não Isso mesmo, deixa aí pra mim Morreu Ó lá embaixo Escapou da minha mira Vou invadir aqui ó Vou subir aqui igual eles Será que é esse? Morreu Vai mais inimigos Daqui a pouco vai vir o chefão Tá subindo aqui um Tem uma ameaça só Tem um cara lá em cima Que tá consultando pra mim Deixa eu correr ali e pegar ele Pulou Olha que safado Morreu Aí, apareceu Lá na frente Ixi Ixi Meu maninho caiu ali Não posso ficar de costa Pra ele Senão eu tô mudando Tô cego do zai Isso, eu fiquei até tonto agora Rodou Morreu Foi o rem Aí o outro Também caiu Sai pegando tudo Depois a gente confere Olha o bigode Sem munição Então vai lá Só tem mais um ali Aí ó Aí 19% aquelas Agora nós temos que fazer Rua Dollars É outro contrato Rua Dollars Acho que é aqui em cima Já eles Não, é lá embaixo Vamos lá de novo Estamos chegando aqui Pessoal Próximo do Contrato Da Rua Dollars Olha o ataque Do outro lado Vamos pegar eles Tem um robozinho aqui Eu vou partir Pra cima dele Primeiro O que é? O que é? O que é? Então aqui Não vai reviver não mano, é por aqui, é por aqui, acho que é por aqui, vamos descendo aqui lá embaixo, olha lá, vamos tudo lá O robôzinho Vamos eliminar ele aqui rapidinho Aí eliminamos todos, se eu quiser aparecer mais algum Fechou ou tem mais algum? Será que é descendo? É descendo aqui ó Ali pra baixo Não adianta vir não porque Morreu Só vai ter o cachorrinho ali Cai 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 cai, vixi ele tá resistente hein Aqui tira, tira e nada bom Cadê? Foi Caiu Tá é pra cá Aí ó Aí ó Ali ó Ali ó Esse é o alvo Hum, eu vou cair Caiu Putz, destruiu meu escudinho eu não tinha visto Tenta Tenta Segura Chega aí maninho, chega aí Deixa eu tentar correr pra lá mano, deixa eu tentar correr Aí ó Cadê? Aí valeu maninho Boa maninho, boa Diagrama máscara da ficheira derúrgica Ganhamos O que é isso aqui? Vamos ver Vamos ver se que é bom aqui não é Só tem mais um aqui vivo Aí Aí concluída centro cívico Fizemos Acabou Foi dessa semana Próxima vai ficar Duas pontes Vai ser disponível daqui 3 semanas Só mais 3 semanas Que vai Que vai Ah, maninho já saiu Só daqui mais 3 semanas que vai poder Fazer A continuação dessa história da Kjels Vamos ver Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Tem nada E aqui Aqui também não tem nada Deixa eu fazer uma Deixa eu fazer uma Viagem rápida aqui pra colônia Chegamos aqui Chegamos aqui Papapá Biblioteca Cadê? Vamos ver Caçada É 23% Centro cívico Completo Concluída Agora Em 2 semanas Vai chegar Esse aqui Duas pontes Daqui 3 semanas E 2 dias É Daqui Praticamente 1 mês Então Então aí A gente volta Pra trazer as novidades Dessa história Então galera Deixa seu like Pra fazer o seu canal Se inscreva E ativa O sininho de notificação Se não perder nada Nem os próximos conteúdos Beleza? É isso aí galera Valeu Falou! Fui!